Nos vídeos gravados pela família, Natasha, até então com 3 anos, adorava conversar e brincar. Meu Deus! E bebeu tudo? Quer mais café? Hoje, a rotina é bem diferente. A menina precisa de dieta especial para se alimentar. Vive numa cadeira de rodas e precisa de fisioterapia frequentemente. A rotina da Natasha hoje é cama, cadeira de roda, cama, cadeira de roda. Ela faz fisioterapia para amenizar o tratamento, dar uma melhorada. Mas a Natasha hoje não fala, ela não anda e ela se alimenta por uma sonda de traqueostomia. A pequena Natasha ficou mais de 3 meses internada após ser agredida brutalmente pelo padrasto. Em fevereiro de 2020. Na época, ela tinha 3 anos e deu entrada no hospital com a lesão grave na cabeça. A primeira versão dada pela mãe e o padrasto é que ela havia caído no banheiro. Porém, o inquérito policial apurou que a menina foi espancada. Nesta semana, a justiça julgou o caso. O padrasto agressor foi condenado a 8 anos e 6 meses em regime fechado. Ele que respondia ao processo em liberdade já foi detido e encaminhado ao sistema prisional. A mãe de Natasha também foi condenada por omissão. A pena foi de 6 anos e 3 meses em regime semiaberto. Ela também perdeu o poder familiar sobre a garota. Hoje eu choro de alegria por essa... a justiça foi feita. Esperamos 2 anos por essa sentença, teve 2 audiências e graças a Deus eu, Rejane, com a ajuda de muita gente, consegui provar e comprovar que a minha neta não caiu no banheiro. Natasha é cuidada pela avó materna e aos finais de semana frequenta a casa da Rejane, a avó paterna. Na residência, há um quarto com os equipamentos necessários para receber a menina. Um trabalho que não é fácil e exige dedicação. A avó hoje se junta a grupos de familiares de crianças vítimas de agressão. Eles pedem leis mais severas. Rejane ainda manda um recado aos pais. Eu peço demais aos pais que fiquem atentos a qualquer sinal de violência, de maus tratos. Gente, denuncie, não se cale. Se a criança chorou, se não quer ir com a pessoa, denuncie, faça justiça, assina a petição. Vamos mudar essas leis para aumentar essas penas.